Já passa de 160 número de mortos, vítimas de um forte terremoto que atingiu a Indonésia. A ilha de Java, a principal da Indonésia, foi abalada por um grande terremoto nesta segunda-feira. Autoridades locais informaram que muitas vítimas apresentaram fraturas depois de terem sido retiradas dos escombros de construções que desabaram. O terremoto de magnitude 5,6 graus causou danos em prédios e deslizamentos de terra. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o epicentro do tremor foi na região de Sianjur, no oeste de Java, e foi sentido até na capital Jakarta, onde moradores em pânico correram pelas ruas. Ainda é cedo para estimar os prejuízos, mas lojas, um hospital e um internato foram severamente danificados, além de milhares de casas. A agência meteorológica do país alertou os moradores próximos ao terremoto para ficarem atentos a mais tremores. A Indonésia registra atividades sísmicas e vulcânicas frequentes, devido à localização no Círculo de Fogo do Pacífico, onde as placas tectônicas colidem. Um terremoto de magnitude 6,2 que abalou a ilha de Sulawesi em janeiro do ano passado, matou mais de 100 pessoas e deixou milhares desabrigadas.